E aí galera do Tini Clan Channel, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Tini. Já estamos nos deslocando aqui em direção às lojas e vamos em busca das novidades. Será que vamos encontrar alguma peça especial? Será que tem algum lote novo de 2021? Ou se tem lote novo aí de 2022? Estamos em busca aí das novidades e convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das miniaturas. Então vem com a gente e acompanha o vídeo aí até o final. Valeu! Mas antes disso, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades, deixe seu like, comentários, compartilhe com a geral. Então vem com a gente e assiste o vídeo até o final. Valeu! Caçada Hot Wheels, Tini Clan Channel. 10,99 o preço aí dos Hot Wheels aqui nessa gôndola, nessa loja. E aqui damos de cara aí com um inédito, que é o Water Bomber. Water Bomber aí da coleção HW Resgate de 2021. E a miniatura aí está bem bacana e uma bela versão. E essa miniatura veio no lote Q de 2021. 8,9 Mazda Savana em sua segunda versão de 2021. E aqui o Cobra, time. O Shelby Cobra 427. Belíssima miniatura que tem sua versão como Superstihunt também. Miniatura aí do lote Q de 2021. Poste Panamera. Vamos para mais miniaturas aqui. Aqui está uma Wegon. É a 64 Nova Wegon. E essa nova Wegon saiu no lote P e saiu também como Superstihunt. Aqui é Stinger. Vamos para mais miniaturas aqui atrás. Mais prelude em uma de suas versões de 2021. E o temático aqui, Velozes e Furiosos Espiões do Asfalto. O carro do Tony Toretto, que é o Wheel Motors T-shirt. Da coleção Hot Squade. Bem bacana essa miniatura. E aqui o Batmóvel, time. Esse Batmóvel, a miniatura 4 de 5 da coleção Batman. E esse Batmóvel veio exatamente no lote Q de 2021. É um Batmóvel diferente. A pintura dele é Black Piano. E aqui está a miniatura Alpha Pursuit. Miniatura da coleção Resgate. Novamente o preço aí para vocês conferirem. R$ 10,99 o preço aí dos Hot Wheels aqui nessa loja. E aqui está o Crescendo. Miniatura da coleção HW. HW Exotics. Miniatura aí do lote Q de 2021. Lote P de 2021. Aqui é o Subaru. Subaru Empresa. Em uma de suas versões. Aqui é o Batmóvel que veio no lote P de 2021. É a miniatura 2 de 5 da coleção Batman. Cosmic Coupé. Coleção Tretistaz. A miniatura que fecha a coleção. Vamos para mais miniaturas aqui nessa gonda. Está recheado de novidades. Aqui está o Irox Z. Chevrolet Camaro Irox Z. Em sua segunda versão de 2021. Mercury Cougar. Essa miniatura saiu como Super T-Hunt. E aqui no canal já mostramos as 15 Super T-Hunt do ano. Se você não conferiu ainda. Confere aí na playlist de miniaturas. Ou eu vou deixar aqui no link. No link da descrição desse vídeo. Vou deixar o link para vocês. E vocês vão conferir 15 belíssimas miniaturas. Dentro e fora das cartelas. Miniaturas bem tops aí. Que são os 15 Super T-Hunt de 2021. Vale a pena conferir. Você não pode fechar o ano de 2021. Sem conferir o nosso vídeo. Das 15 miniaturas Super T-Hunt do ano. Hotbird. Miniatura aí bem bacana. Que veio no lote Q de 2021. Outra miniatura aqui do Bat. O Batmóvel Inédito. Batmóvel aí que está na pintura Black Piano. O Batmóvel saiu em outra versão. Só que na pintura Fosca. E aqui está o Aston Martin. Esse Aston Martin aí veio no lote Q também de 2021. E aqui está o Corvette Stingray. Na sua segunda versão de 2021. Corvette aí bem bacana. Corvette modelo ano 1964. E aqui uma bela picape da coleção Hot Trucks. É a Raptor pessoal. Ford Ranger Raptor. Uma bela máquina. Bem bacana. Essa miniatura. E aqui está o McLaren Speedtail. Coleção Factory Fresh. Miniatura 7 de 10. Esse aqui é o Cheve LSS. Cheve LSS veio no lote Q também de 2021. Então essa loja aqui está lotada de miniaturas lote P e lote Q. E que loja é essa? É lojas americanas que fica no Shopping Del Passeio. E aqui está o Plymouth Barracuda. Fórmula S. Bem bacana esse Muscle Car. Aqui o Honda Prelude. Na sua versão na cor amarela. Coleção de imports. E aqui uma bela máquina também. Que é o Buick Hagel. Um clássico Buick Hagel. Moto Ring. Coleção Race Team. Miniatura 10 de 10. Vamos garimpando miniatura. Ximiclantinha. Nós achamos aqui o Deora 3. Deora 3 na sua versão. Na cor verde. Não verde escuro. E aqui o Audi. O Audi Avanti. Uma bela miniatura. Que saiu em duas versões também. Esse Audi Avanti. Tem detalhamentos. Da dianteira e traseira. Aqui está o Nissan. Nissan Skyline. Em sua versão aí. No estilo retro. E aqui o 2019 Kia. É o Kia. Kia Stinger. Aqui é o Camaro. Camaro aí. Bem bacana. Em uma de suas versões também. Aqui é o Prelude. Esse Prelude é de 2020. Não é de 2021. Em 2020 saíram dois Preludes. Em duas versões diferentes. Aqui é o Crescendo novamente. Miniatura aí. Recente. Super recente. Que é do lote Q. De 2021. E aqui está o Prelude. Na sua segunda versão. De 2021. Na cor vermelha. Bem bacana. Esse Prelude na cor vermelha. Aqui está o Kia Stinger. Esse Kia Stinger. Está em uma segunda versão. Na cor preta. Um preto aí. Tipo Black Piano. Também. Bem brilhante. E aqui o McLaren F1. Esse McLaren F1. Da coleção Exótica. Tem detalhamento. Só grade traseira. Grade dianteira. Miniatura 8 de 10. Da coleção Exótica. Uma das miniaturas bem tops. De 2021. E essa miniatura veio no lote P. Lote P de Paulo. De 2021. E aqui está o Chevrolet Iroch Z. Vamos conferir aqui esse Camaro Iroch Z com a outra versão também. A gente sempre faz esse comparativo. Aqui mostrando as duas versões. Então, no momento que se encontram as versões, a gente top essas duas miniaturas. Qual dessas duas aí vocês acharam mais interessante? Qual dessas versões? Azul ou a vermelha? Deixa aí nos comentários. Estão bonitas aí. Bem difícil de escolher uma dessas versões. Aqui está o Acura. O 17 Acura NSX. Coleção Turbo. Na sua segunda versão de 2021. Vamos conferir mais miniaturas. Aqui é o Toyota GR Super. Essa é uma miniatura inédita de 2021. E aí a sua segunda versão do ano. Custom Small Block. Custom Small Block aí. Que é do lote Q de 2021. Vamos para mais miniaturas aqui. A gente está recheado. Outro Custom Small Block. Em sua segunda versão. Bem bacana essa miniatura. Miniatura bem interessante. Tem várias miniaturas interessantes. Aqui nessa gondola. Aqui é o Custom Small Block. Na sua primeira versão do ano. E aqui novamente. O Shelby Cobra 427. Então se você procura essa miniatura. Shelby Cobra. Essa miniatura tem aqui nessa loja. Que é a Americanas do Shopping Del Passeio. 68 Fireman Barracuda. Fórmula S. Um belo Muscle K aí. Em uma bela versão. E aqui o Big Air Bel Air. Está em uma versão aí diferente. Uma segunda versão do ano. The Vincinator. The Vincinator que vem também em 2021. Com outra versão. E aqui está o Bunny Shake. Bunny Shake com a temática bem top. Que é a temática em Munais. Outro Bunny Shake aqui. Se você procura Bunny Shake. Você curte Bunny Shake. Aqui o Mod Rod. Mod Rod que é da coleção Flames. E aqui a segunda versão do Bot Wheels. Bot Wheels da coleção HW Space. Tem vídeo no canal dessa miniatura. Fizemos o vídeo dessa miniatura. Da primeira versão. Que é todo dourado. Todo brilhoso. Todo dourado. A carroceria ficou bem top. 32 Ford. Coleção Mattel Games. E aqui novamente o 94 Audi Avanti. E vamos aqui para o Aston Martin. Aston Martin da coleção HW Exotics. Miniatura aí do lote Q de 2021. Aqui está o Nissan Skyline 2000. Em sua segunda versão. Saiu o amarelo. Visualizamos há pouco tempo aqui nessa gondola. Na cor amarela. E é o Sprinter Train. Sprinter Train que vem também em 2022. Sprinter Train vem no lote E de 2022. Aqui está o Dodge Charger. Dodge Charger Stock. Bem bacana esse Dodge aí. Novamente aqui o Bot Wheels. Com seus pneus aí de cores claras. E aqui está uma segunda versão do Indy 500 Oval. Coleção HW Race Team. E aqui novamente outra miniatura aí que é da coleção Velozes Furiosos. É a segunda que encontramos aqui. Que é o carro do Tony Toretto. Vamos para mais miniaturas. Team Clanchard. E aqui está o Speed Drive. Speed Drive coleção Spare Motors. E aqui está o Camaro. O Camaro na sua... Outra miniatura de novo aqui. Wheel Motors Tish. Então já é três Wheel Motors Tish. Três carros aí do Tony Toretto. E aqui miniatura do lote Q de 2021. Vamos para mais miniaturas aí. Aqui o Porsche 944 na versão Magnus Walk. Bem bacana esse Porsche. Saiu em duas versões em 2021. E agora está... Estamos mostrando nessa versão aí. Honda Prelude de 2020. Esse Honda Prelude é bem top. E aqui está uma miniatura que saiu como super. Mas essa aqui não é a super. É apenas a miniatura normal. Vamos continuar nossa garimpada. Nova Wagon Gazer. Nova Wagon Gazer. Que é do lote Q de 2021. E que saiu também como super T-Hunt. Mostrando esse super T-Hunt aqui. No vídeo de abertura de caixas. Então a pessoa encontrou no vídeo de abertura de caixas. E mostramos a miniatura super T-Hunt na hora. Então tem vídeo no canal. Confere aí. Vamos continuando aqui nossa garimpada. Miniatura aqui. Mangatuna. Mangatuna aí. Que é a miniatura do lote Q de 2021. Vamos continuando nossa garimpada. Time cliente. Mazda RX3. Coleção HW Drift. Miniatura aí que saiu como super T-Hunt. E vamos para mais miniaturas aqui. Aqui está o Ford. Ford GT. Miniatura aí na cor prata. Vamos para mais miniaturas. Miniaturas Prelude ali. E aqui está a segunda versão do Mazda Savana. Ele saiu na cor branca. E também nessa cor azul. Vamos para mais miniaturas. Aqui está a miniatura Nissan. No estilo Liberty Walker. Batmóvel novamente aqui. O Batmóvel inédito. Batmóvel que vai estrear ainda no cinema. No novo filme do Batman. Mas que já tem aí como Hot Wheels. Essa é a segunda versão desse Batmóvel. Como já mostrei ele anteriormente. Então tem bastante Batmóvel desse aqui nessa loja. Então você tem que ser rápido. Caso vocês vejam o vídeo. E vá para a loja. Porque tem muitas pessoas todos os dias. Todas as horas. Nas lojas. Galimpando. E comprando miniaturas. Muitas vezes as pessoas repetem muitas miniaturas. Levam muitas miniaturas. E muitas vezes aí de repente. Eu mostro aqui no vídeo. Que aí se de repente você for à tarde. Se eu posso postar o vídeo de manhã. Se eu postar de tarde. Se for no outro dia de manhã. De repente pode mudar. Porque tem muitos colecionadores aqui na cidade. Então tem muita gente rodando aí. Em vários dias. Em vários momentos. Em todas as lojas. Então. Assiste o nosso vídeo. Acompanhe o nosso canal. E se você viu alguma miniatura. Que achou interessante. Corre para a loja. Porque. É como eu estou falando. Tem muitas pessoas procurando miniaturas. Em vários momentos. E todos os dias. Aqui está o 32 Ford. Aqui o Triunf. Outro Triunf. Triunf aí. Que saiu em duas versões. Em 2021. E aqui uma visão geral. Da gôndola. Que está recheado. De novidades. Essa loja aqui. É a Americanas. 1099 preço das miniaturas. E aqui é o Shop Del Passeio. Bem time. Espero que tenham gostado do vídeo. Que preparamos especialmente para vocês. Muito obrigado por tudo. E se gostou. Deixa seu like. Comentários. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Para não perder as novidades. E compartilha com geral. Um tudo de bom para todos. E até o nosso próximo vídeo. Valeu. E até o nosso próximo vídeo.